Research for Life Research for Life definitely is a big leap in bridging the digital divide. Guyana has benefited tremendously from Research for Life. Research for Life runs like oxygen through our library. Conhece Research for Life? Ainda não? Nós explicamos. A parceria Research for Life oferece às instituições de baixo e médio rendimento acesso gratuito ou a um custo reduzido a conteúdo académico e profissional revisto por especialistas. Com o objetivo final de contribuir para um mundo mais justo na área da investigação, a sua missão é reduzir a lacuna de conhecimento entre os continentes, tornando mais fácil a publicação e o acesso à literatura científica. Quais os conteúdos disponíveis através da Research for Life? A Research for Life disponibiliza publicações de qualidade, incluindo 30 mil revistas científicas, 129 mil livros em linha e outras 155 fontes de informação disponíveis em diversas línguas, oriundas das principais editoras científicas e académicas. A Research for Life contém uma das maiores coleções do mundo nas áreas de saúde, agricultura, meio ambiente, informação científica e técnica, direito e ciências sociais. Graças ao acesso à Research for Life, os países participantes encontram-se mais perto de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, na medida em que o acesso à informação permite a tomada de decisões com base em evidência e, por conseguinte, impulsionam a inovação. A Research for Life organiza regularmente cursos em linha e webinars para investigadores, bibliotecários e outras pessoas interessadas. Outros materiais de formação encontram-se disponíveis no nosso sítio, com o objetivo de ajudar e melhorar as suas competências de pesquisa. Quem pode aceder a estas coleções e materiais? Todas as instituições, sem fins lucrativos, com financiamento público, como as universidades, bibliotecas nacionais, instituições públicas e centros de investigação, podem inscrever-se. Uma vez processada a inscrição, os funcionários e os alunos da instituição podem aceder aos conteúdos. Por exemplo, as instituições oriundas dos países, áreas e territórios em destaque neste mapa podem aceder às coleções da Research for Life. Encontra-se num dos países elegíveis? Sim? Tem dúvidas? Descubra se a sua instituição está inscrita e caso não esteja, verifique em linha se essa possibilidade está disponível. Para mais informações sobre a Research for Life, visite o nosso sítio. Siga-nos no Twitter e ou no Facebook. Caso tenha dúvidas, não hesite em contactar-nos. e nós ajudaremos com todo o prazer. Até breve e obrigado por assistir. E aí Tchau! 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 Tchau!